Música A música é um meio de transporte e assim como me leva para o outro lado do mundo, também me traz de volta para casa em segundos. Música Estou no Oriente a trabalho. Estamos completando um ano da tour dos discos Infinito Particular e Universo ao meu redor. Música Na Austrália, nós conhecemos um brasileiro. Um desses caras que fazem a diferença em uma viagem. Um amigo local. Do outro lado daqui, vocês não foram para The Rocks ainda? Aí é lindo, eu vou levar vocês lá. Durante um passeio, ele disse que me escutava desde a infância. Fiquei pensando. De uns tempos para cá, tenho ouvido cada vez mais isso. Cheguei à conclusão que sou uma jovem veterana. Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Comecei muito nova. Mas já não há caminhos para... Agora, pessoas de 30 anos dizem que me escutam desde a infância. E o que a vida fez na nossa vida? Penso nos meus próprios ídolos de infância. As pessoas que eu ouvia enquanto crescia. Roberto, Tim, Paulinho, Caetano, Milton, Elis e tantos outros. A música sempre me atraiu. Minha irmã tinha aulas de piano e eu assistia. Gostava de escrever letras de música em cadernos para depois cantar junto com os discos. Meu pai era ligado à portela e diziam que eu tinha ritmo quando sambava. Aos 9 anos, ganhei meu primeiro instrumento, uma bateria, na qual pratiquei até os 12. Cantava para os amigos no colégio e, por causa disso, participei de uma montagem escolar de rock horror show. Eu tinha 14 anos. Foi a primeira vez que cantei para uma plateia. Gostei. Passei a fazer aulas de canto. 20 anos depois, na Austrália, penso que jamais sonhei em ir tão longe. 4, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Tarde, já de manhã certinho, quando a névoa toma conta da cidade. Quem pega no violão sou eu, sou eu, pra cantar a novidade. Me tornei uma profissional da música, sobrevivo fazendo música, e mais raro que isso, consegui uma independência artística pouco comum nessa indústria. Penso que isso se deu porque trabalhei com a intenção de compreender os meios de produção da minha profissão. Cantar se desdobre muito mais do que simplesmente compor e cantar. Se você canta profissionalmente, significa que você se relaciona com o negócio da música. Existe uma indústria que ganha dinheiro botando músicas no mundo. Os músicos são a origem e parte dessa indústria. Eu aprendi a dialogar com essa indústria. Tenho um selo chamado Fonomotor e trabalho desde o primeiro disco em parceria com uma multinacional, a EMI. Ter um selo significa ser dono da sua obra. Ter um parceiro como a EMI significa experiência e alcance na distribuição e promoção desses discos. Um músico ganha vida de duas formas. Direito sobre as músicas que compõem, toca ou interpreta, ou se apresentando em shows. Quando em março de 2006 lancei dois álbuns, sabia que um novo ciclo se iniciava. Ambos são resultados de um intervalo de três anos longe dos palcos. Nesse intervalo, compus, produzi e fui mãe. Quando parei para pensar em como seria o DVD desses novos discos, tive a vontade de fazê-lo na forma de um documentário sobre a atividade profissional de um músico. Algo como seguir um ano de trabalho de um cirurgião ou de um motorista de caminhão. Queria mostrar como é o trabalho por trás da música. Algo como Specs, Leandru tem o tempo itself. Vem, cara, me reparte Não é impossível, eu não sou difícil de ver Faça a sua parte, estou daqui, eu não sou de mate Vem, cara, me reparte Veja na cara a sua forma, a bandeira de mim Só não se perca o ental Vem, cara, me reparte Cada músico tem uma maneira própria de construir a carreira Eu conto aqui como é a minha Explicando no particular o universo da minha profissão O ponto de partida de tudo é a vontade de fazer música E que essa música possa se comunicar com outras pessoas O negócio da música é assim Um músico faz uma canção Às vezes só a letra, às vezes só a música Às vezes os dois A composição é um momento onde a profissão do músico Mais se parece com o que as pessoas imaginam dessa profissão O músico grava essa música Toca para microfones que gravam e depois misturam-se os diversos sons Que é o que se chama mixagem Existe um momento onde o disco composto se apresenta ao mundo A música então se desdobra em imagens, textos E uma série de subprodutos na indústria Quando esse pacote está pronto, você marca um encontro com a imprensa A imprensa é uma instituição, mas também é uma indústria Que existe para informar, provocar discussões e vender notícias A imprensa reúne muitas pessoas diferentes Especialistas em música, críticos, cronistas, caçadores de celebridades, fotógrafos Todo tipo de gente São eles que pela primeira vez escutam as músicas Isso faz com que o primeiro público seja um público profissional Um público crítico Um encontro que acontece sob a pressão da indústria das notícias Uma atividade onde o sucesso depende de quem dá a notícia primeiro É como entrar conscientemente no estouro de uma boiada Quer tomar suco? Não, não, obrigado Cafézinho? Não, tá, vai Bons discos Gostou? Você começou como uma grande intérprete Como é essa alimentação no dia a dia? E o que ela altera? Como é que você vai fazer agora? Depois do lançamento dos dois discos Para fazer a turma PSDB, PT, MPP Não é fácil falar sobre o que você faz Responder perguntas que você não sabe Explicar coisas que você nunca pensou Mas depois do terceiro dia O corpo se acostuma à tensão E surge um resumo coerente em torno das ideias dos discos E aí você está pronta para responder as mesmas perguntas Pelos próximos dois anos Como lançar dois discos, né? Como é que foi gerar esses dois filhos? É muito corajoso da partida Lançar cada dois em contemporânea Em que momento que você viu que Iria René falou Não, isso aqui é um trabalho para dois campos diferentes Em que momento você teve a felicidade Saber que elas tinham que ser dois Em que momento você viu que se ia fazer dois discos? Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você nunca ouviu Por que lançar dois discos ao mesmo tempo? Por que não? É um momento onde não existe música Só existe o verbo Eu queria fazer esses discos como realmente projetos independentes Diferentes dos outros que eu já fiz Um só com todas as músicas minhas E um com um repertório e um conceito focado num universo sonoro É um disco de samba, mas que não é um disco de samba tradicional Eu queria fazer um disco que eu dialogasse com os elementos da minha música Que tivesse a ver com a minha linguagem, com a minha sonoridade Com a sonoridade mais contemporânea E outras minhas músicas Todas que eu acho que tem essa coisa que parece meio tipo um caderno de composições Essa coisa, essa dimensão íntima de reflexão De expressão através das composições Muito obrigada Tudo de bom pra você, é um prazer Terminada essa fase, o músico está pronto para a próxima A turnê Existem mulheres que compram sapatos Outras, bolsas de grife Eu gosto de investir meu dinheiro fazendo shows É a minha maior vaidade Montar um show custa dinheiro A equação é sempre a mesma Você não pode gastar mais do que ganha Estávamos em março de 2006 E a indústria da música estava em crise A fábrica de CDs está dando lugar para o arquivo digital A revolução digital tornou a produção musical de qualidade acessível a todos Hoje, é possível ter um estúdio em casa Gravar um disco com pouca grana E distribuir esse trabalho pela internet Nunca foi tão barato gravar e distribuir música Isso é muito bom e muito novo Mas gerou uma crise A queda de vendas é mundial Cerca de 5% ao ano No mercado brasileiro, por causa da pirataria Essa queda chega a 12% ao ano E vem caindo assim há 9 anos O mercado de discos no Brasil chegou a 100 milhões de unidades em 98 Hoje, em 2008, não passa de 30 milhões Com o mercado de CDs e o próprio conceito de direito autoral mudando O show se reafirma como a principal fonte de renda do músico Em 20 anos de carreira, eu nunca tive patrocínio Esse ano foi diferente A Natura é uma marca de cosméticos brasileira que investe em música Eu estaria associando pela primeira vez Minha música a uma marca Achei justo Meu trabalho ajudaria a divulgar os ideais da Natura E a Natura me ajudaria a desenvolver o meu trabalho O processo do show começa meses antes da estreia Duas frentes se abrem simultaneamente Você forma uma banda para excursionar E reúne uma equipe para pensar na parte logística e visual do show Nossa banda é formada por 10 integrantes Contando comigo 10 pessoas que durante 2 anos vão conviver mais entre si Do que com suas próprias famílias É como escolher a tripulação das antigas caravelas Ou futuras longas missões espaciais A base musical do show foi formada pelos violões Dadi, Pedro Baby, Mauro Diniz e eu Dadi é meu vizinho Toca comigo há 14 anos Um músico com muita vivência e recursos Toca baixo, guitarra e qualquer coisa sonora Dadi é um músico inspirado Pedro Baby é um guitarrista elegante Meu parceiro musical e amigo de longa data Excelente massagista Mãos de guitarrista Mauro Diniz é um sábio com espírito de criança Mauro Diniz Vamos ver o que fala da Mauro Diniz Mauro é um dos grandes nomes dessa geração Surgida em torno do cacico de Ramos Filho do mestre monarco da Portela Abelidoso cavaquinista Arranjador disputado Excelente cantor Se beija, se beija Enfim, um excepcional Daqueles que honram alinhar Exímio cavaquinista É um mestre na arte e na vida A essa base de violões Soma-se Carlos Trilha Tecladista de formação clássica É um músico e produtor de primeira linha Programador incansável É um perito nas máquinas sonoras Sempre de plantão Ao som dos violões e teclados Adiciona-se o ritmo Marcelo Costa é o nome do ritmo Seja ele feito com uma bateria Ou qualquer instrumento de percussão Um baterista de responsabilidade Um músico que zela pela integridade da música Como um pastor que conduz suas ovelhas errantes Um arquivo vivo de piadas Completando os nove Temos um quarteto de câmara Queria sopros e cordas nesse show Os arranjos dos dois discos Foram escritos para essa formação Já pensando no show Duas cordas e dois sopros Uma mini-orquestra Marcos Ribeiro toca cello Com confiança e leveza Pedro Mibielli Ele toca violino como quem toca a vida Centrado e seguro Juliano Barbosa Fagote Um boêmio sensível Um músico raro E finalmente Fechando os dez Maico Lopes Ele toca trompete E escreve de ouvido As ideias musicais da galera Que depois se transformam nos arranjos Puro ouro das orquestras brasileiras Puro ouro das orquestras brasileiras Puro ouro das orquestras brasileiras Essas dez pessoas ensaiam durante dois meses O repertório do show Enquanto isso, a parte física do show é desenvolvida O teatro aqui é um teatro bem legal Desde a turnê do disco Memórias Temos desenvolvido shows ensaiando em um teatro vazio É quando o circo se arma São 60 pessoas e algumas toneladas de equipamento Que passam a viver e se deslocar em uma constante operação militar A hierarquia militar precisa de um chefe E o nosso circo também tem um Terminou o vídeo Dá o tempo para o Lé de voltar para o lugar Quando voltou para o lugar O nome dele é Leonardo Neto Léo é meu parceiro há 17 anos Um produtor inteligentíssimo Um roteirista sensível Um empresário impecável Um amigo leal Meus olhos fora do palco O chefe Penso nos meus shows há três Eu, o chefe E um terceiro elemento Cláudio Torres Diretor de cinema que trabalha comigo desde o primeiro show O que eu quero vocês nunca vão deixar E eles falaram o que é Ficar no alto atrás Porque assim, é como se fosse E eles falaram assim Beleza, desenhe aqui como seria E eu desenhei E eles deixaram Então eu achei ótimo Estamos aqui O Cláudio Torres falou Estamos aqui para realizar Todos os seus desejos Eu queria tocar olhando para a banda Me comunicando com ela Como no estúdio onde a gente ensaia Queria que cada música Tivesse um ambiente próprio Queria também cantar uma música no escuro E queria atingir cinco mil pessoas A questão inicial foi a seguinte A questão inicial foi a seguinte E um show que funcione para plateias grandes Desenhamos o palco a partir da banda Delimitamos um retângulo no centro do palco Do mesmo tamanho do estúdio de ensaio E deixamos todo o espaço restante vazio Decidimos fazer um show com equipamento de cinema Estruturas que ficam por trás das câmeras Colocadas no palco Criando um cenário funcional Chamamos um fotógrafo de cinema E não um iluminador de shows Para fazer a luz Estruturamos o show durante um mês Mas treino é treino e jogo é jogo E o show só fica pronto Quando encontra o público Paulino, pode desligar Paulino Para nessa escada aí Paga geral, Paulino William, indica o caminho para eles Lá no corredor normal Na frente da primeira geladeira grande Cabe sempre Para vocês Parirá! 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 Estreei confiante E ao mesmo tempo nervosa Mas tensão é fundamental Sem ela A corda do violino não soa A reação da plateia É quem conduz, dialoga E dá sentido ao show A casa veio abaixo A estreia foi, como tem sido há muitos anos Em Curitiba, no sul do Brasil A ideia é afiar com a plateia de uma cidade importante Fora do eixo Rio-São Paulo Evoluir na irmã Porto Alegre E depois chegar à capital paulista Onde o negócio da música repercute Para o resto do país Com o show já dominado São Paulo é a mais poderosa das cidades brasileiras Um lugar muito produtivo Onde o trabalho rende O público é poderoso A imprensa é poderosa Os intelectuais e a classe artística também Numa apresentação ao vivo Tudo deve dar certo O público quer assistir a um show perfeito E o músico quer oferecer uma performance perfeita Mas um show não é um filme ou um disco Um show é a vida real Desde pequenininha Eu sempre escutei A história de que o samba nasceu lá na Bahia Esse samba que eu vou cantar agora Foi feito por uma gaúcha E isso, pra mim Representa que o samba Pouco importa onde ele nasceu O importante é que ele continue sempre nascendo Dentro das pessoas Na estreia em São Paulo Eu tive um branco em cena A letra simplesmente não me vinha à cabeça Errei O erro é um momento muito especial pra um músico Nessas ocasiões Plateia e músico Passam a viver um momento de cumplicidade e improvisação Um erro torna um show marcante Faz parte do circo Assim como a queda do trapezista Estávamos em junho E o circo vivia o cotidiano da estrada O dia a dia de uma turnê é assim O músico desembarca em uma cidade Pega um carro e vai pro hotel Check-in, abre mala Se arruma e vai para um encontro com a imprensa E as TVs locais Essa é a chance que o músico tem De promover a sua música Feito isso, ele vai para o quarto e dorme Enquanto o som e o palco são montados No dia seguinte o músico acorda Se alimenta Ganha fôlego E vai pra passagem de som A passagem de som começa 3 horas antes do show A gente vai ter que começar de novo E é um encontro técnico Verificam seus equipamentos e instrumentos O som A luz Os vídeos Uma hora antes do show O músico se apronta Se aquece e entra em cena Após o show Recebe convidados Passa para falar com os fãs E volta pro hotel Pra lanchar Tocar violão Falar ao telefone Assistir TV Ler E tentar relaxar No dia seguinte Vai cedo pro aeroporto E o ciclo se repete Agora vamos Chegou Desce Sobe Come rápido Tem que ir pra entrevista Vai Desce Agora passa o som Agora canta Agora dorme Agora acorda Dorme Porque você tem que acordar amanhã Porque não sei o que Então você fica muito Entregue a uma velocidade Que nem sempre é a sua E é importante Voltar assim Por isso chegar ao Rio É tão especial Sou carioca E vivo no Rio Desde que nasci Aqui Se realiza A perfeição Da minha profissão Fazer show E dormir em casa Vai ter uma festa Na casa do Dad Na casa do Dad E ele pediu que eu convidasse Vocês todos Vocês estão todos convidados Vai pedir uma lista Uma lista De algumas coisinhas Quem não puder levar nada Pode chegar também Jujuba Jujuba Bananada Popoca Cocada Queijadinha Sorvete Chiclete Sardite Chocolate Paçoca 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 Mariola Quindim Frumelo Doce de abóbora Cocô Balanquinha Algodão doce Ela já Ela já entrou Ela já entrou, hein? Vou te contar Tá divertido Pode chegar Vai ser nesse fim de semana Manda um e-mail Para a Joana Não precisa Bacana Fala para o Peixoto Chegar O público me recebe Como alguém de casa O público me recebe Como alguém de casa O público me recebe Toda gente A convidada A começar Toda tristeza Deixa lá fora Chega pra cá É quando a família E os amigos de colégio Vem assistir ao show Chega pra cá É um luxo tocar em casa Próxima etapa Europa Meu primeiro empresário foi o namorado da minha irmã, Lula Buarque Eu tinha 19 anos e ele 23 Eu fazia aulas de canto e algumas apresentações em bares com amigos Meu cunhado foi me ver e com uma estranha determinação disse que eu estava pronta e que ele queria produzir o meu primeiro show Um produtor de shows basicamente acredita em um artista, contrata uma banda e uma equipe, marca uma data em algum espaço e tenta não perder dinheiro com isso Concordamos que eu deveria ter um diretor para o show A única pessoa que eu conhecia no meio musical era o Nelson Morda e fomos procurá-lo para nos aconselhar e nos indicar um diretor Ele sorriu e disse que gostaria de fazer ele mesmo Para nós foi uma sorte gigantesca, um atalho de muitos anos Bebemos direto da fonte Nelsinho é um produtor musical talentoso, um poeta gentil e um mestre generoso Então está combinado, é quase nada Você fala da introdução É, a introdução acho que não está legal Não está levado Não está levado ainda não tenho certeza, mas vamos ver Nelsinho e Lula desenharam meus primeiros shows Você tem sede de quê? O primeiro especial Você tem fome de quê? A gente não quer só comida A gente quer comida E depois disso, o primeiro disco Nos separamos os três, um ano e meio depois do lançamento do meu primeiro álbum Nelsinho me mostrou o caminho das pedras Uma vez no mundo, achei que deveria tomar coragem e encontrar meu próprio caminho Lula ganhou uma bolsa para estudar cinema em Nova York Largou a carreira de empresário musical e se tornou diretor de cinema Propuseram Leonardo Neto como meu próximo empresário De Nova York, Lula me escreveu uma carta falando sobre o futuro Falava sobre a importância de buscar Encontrar e manter parceiros na vida E sobre a necessidade de se abrir para o mundo Hoje, quando desembarco na Europa Vejo que segui os conselhos do meu amigo e primeiro empresário Fiz conexões com o mundo Fiz conexões com o mundo Agora dou o sonho Não tem Ali Valeu. E um homem como eu, Não sabe o que é aonde, E um prato quer sofrer, Seu prato se acabar, E um prato quer padrugada. E um prato querido, E um prato querido. Então, vamos lá. Proporcionalmente, ganho mais dinheiro em uma turnê no Brasil do que no exterior. A venda de ingressos equivale ao custo de viajar com show tal qual ele existe no Brasil. Encaro como um investimento, como um diálogo com o mundo. É um desafio e é motivador. No home service não tem nada. Tem um canelone e três sanduíches. Tudo bem. Amanhã tem o café da manhã. E ninguém lava a roupa todo dia, que agonia. Na quebrada da soleira, que chovia. Não é nem lava a roupa, não tem um varal decente. Clássica sentadinha. Juventude. Na Europa, em um mês, fizemos 17 shows em 12 cidades. Porto, Lisboa, Madrid, Barcelona, Zurique, Viena, Bruxelas, Londres, Milão, Florença, Roma e Paris. Um músico viaja muito e pouco aproveita as cidades por onde passa. Dentro de cada pessoa tem um cantinho escondido, decorado de saudade. Um lugar para o coração pousar. Um endereço que frequente sem morar. Ali na esquina do sonho com a razão. Embora esteja viajando, ele não está de férias. Ele está trabalhando e está trabalhando em um ritmo acelerado. Se deslocando, montando e remontando o circo. Quando a tour passa por uma cidade no mundo, a imprensa abre espaço para a música brasileira. Nessa hora, o músico se torna embaixador. Assim como acontece com os jogadores de futebol e os corredores de Fórmula 1. Lá acompanha uma orquestra toda masculina, musicista, brava e versátil, musicista, pronta a cambiar instrumentos. Dall'óstico facoto, alle piccolas percussões da floresta amazônica. Depois, Marisa, com guitarra e ukulele, ataca o carnaval. É o primo dos fastosos hits dos tribalistas mais sonados ao vivo. E vem junto ao teatro. Vem pra baixo, é a caipa. É a caipa. É a caipa. É a caipa. Depois, chega a diva, que descende ao piano terra, agita sensualmente no fianco. Eu não falo a sua língua, eu não falo a sua língua, eu moro muito longe, só um vinho. Estou aqui de passagem, esse mundo não é meu, esse mundo não é seu. Eu não sou da sua rua, eu não falo a sua língua, minha vida é de frente da sua. Estou aqui de passagem. A gente vai tocar aqui, mas... É. Estou aqui de passagem. Estou aqui, Marisa. �ams, graças, Marisa, às domens, à Roma, tchau. Hoje em dia, ok? Tchau. Vamos lá. A rotina é parecida com a turnê no Brasil, só que é bem mais pesada. Fazemos grande parte do trajeto dormindo em um ônibus. As temporadas nas cidades são mais curtas e o tempo sem voltar em casa é maior. 509. Sim, ok. Você quer ver onde eu morava? E o Nartione, Nelson. Morava aí, Nelson? Morava aqui. Que delícia, hein? Não era ruim, não. Quantos centímetros? 18. 18 e 19. 20. 21. 22. 22. 22. 23. 24. Alta noite já se ia Ninguém na estrada andava No caminho que ninguém caminha Alta noite já se ia Ninguém com os pés na água Nenhuma pessoa sozinha ia Nenhuma pessoa vinha Nem a manhãzinha Nem a madrugada Alta noite já se ia Ninguém na estrada andava No caminho que ninguém caminha Alta noite já se ia Ninguém com os pés na água Nenhuma pessoa sozinha ia Nenhuma pessoa vinha Nenhuma pessoa vinha Nenhuma estrela ria Nenhuma estrela ria Alta noite já se ia Ninguém na estrada andava No caminho que ninguém caminha Alta noite já se ia Ninguém com os pés na água Encerrado a Europa Passamos rapidamente em casa E fomos para os Estados Unidos Two new records Bring Marisa to her first American tour in six years Marisa, welcome back Thank you, John Thank you, everybody It was a pleasure Marisa, just Forgive me for mispronouncing your name I'm going to be saying Monte Because that's what everyone says here Marisa Monte Monte If I say it right Nobody listening will know Who I'm talking about It's okay, go ahead Do it the way Sete shows Em cinco cidades Los Angeles São Francisco Miami Boston Washington E Nova York De todas essas cidades A mais familiar para mim É Nova York Em Nova York Eu consigo entrar na vida da cidade Nova York recebe a todos muito bem Daqui a 15 eu chovo A gente descendo já Tem um verdadeiro amor Para quando você for 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 É uma cidade que propaga arte E dinheiro Meu último disco solo Vendeu um milhão e duzentas mil cópias Em dois mil Os Tribalistas Em 2002 Com Arnaldo e Brown Vendeu dois milhões e cem mil cópias Estávamos em outubro de 2006 Seis meses depois do lançamento dos discos O número oficial de vendas Era de trezentas mil cópias cada Em Nova York Soubemos que a matriz inglesa da EMI Estava intervindo na filial brasileira Pois havia uma suspeita de fraude A EMI brasileira Teria anunciado e pago direitos e encargos Por vendas de todo o seu casting de artistas Que não correspondiam à realidade Um rombo de nove milhões de libras Um abalo com consequências e demissões Nas EMI do mundo todo Na realidade Os números naquele momento eram bem mais baixos Eu só alcançaria aquelas cifras Um ano depois A indústria estava em crise E a gravadora de quem eu sou parceira Há 20 anos Passava por uma crise Dentro da crise Aquele seria um ano difícil A turnê então volta para o Brasil E desembarca no Nordeste Em pleno verão brasileiro Isso empresta um ar de férias A coisa toda Tem um vento Hotéis com vista para o mar Mas isso não cancela a rotina Viagem, hotel, entrevista Passagem de som Show, camarim Fãs, hotel Viagem Oi, bom dia Zé Essas entrevistas vão começar às 10h30 Tá bom Então eu te falar quem é Passa aí Ele só tem 10 minutos cada um E vai direto até às 11h10 São 5 entrevistas Então realmente tem que ter 10 minutos Mas eu tinha pedido para Su Arrumar um fone Um lado de composições próprias Que é infinito particular E um lado de pesquisa e de sambas Que é o universo ao meu redor Alô? Não tem mais, gente Um garocinho Quais são as minhas o quê? Alô? E a mulher, o cabelo da mulher Depois de um trabalho Cinco anos Você retorna à cidade Trazendo um pouquinho da música Que é esse show com a média Olha, o mesmo show Tem muitas coisas com a pessoa Que vai ser muito maior Que vai ser muito maior E a gente começou aqui A gente começou aqui A gente começou aqui A gente pode colocar mesmo Oi, aqui quem está falando É a Marisa Monte E já já a gente se vê aí no Japão Dá um beijo Tchau O Nordeste brasileiro gosta de festa No Ceará Nosso amigo O sanfoneiro Valdones Recebeu a todos Para uma farra O Nordeste brasileiro gosta de festa O Nordeste brasileiro gosta de festa O Nordeste brasileiro gosta de festa Parece o Papa, né? Eu imagino Eu tomava mais dez gotinhas Não dá para baixar o dia assim Baixa o preço eu sou 40 Aquele dia que você do chão lá Que eu te dei aquilo na Amagina Eu fiquei numa paranoia Eu comecei a suar no meio do chão Eu vi que você estava suando Eu estava com febre Eles me deram 25 15, para você tomar 15 Não, não, eles me deram 25 Tinha exagerado Na hora de entrar no palco Eu entrei toda hora Foi muito Fiquei no meio do chão Que vai ser aquele suor assim Sabe, aquele suor de férias Mas tem essa experiência Mas aí fiquei bem Deixe-se, cheia-se Cheia-se Eu não tem esse suor de férias Eu não tem esse suor de férias Não tem essa experiência Eu não tenho esse suor de férias O papai gosta disso! O papai gosta disso! Existem vários tipos de fãs. Aqueles que só escutam o músico, aqueles que vão ao show e depois vão embora, e existem aqueles que ficam para cumprimentar os músicos. Isso faz parte da tradição do show business. Respeito essa tradição e quase sempre passo para falar com os que ficam. Olha aí, eu te acompanho desde 88 anos. Olha aí! Assim como o autógrafo é a prova material do encontro com o ídolo, o fã é a prova material do efeito que o trabalho do músico causa nas pessoas. Aplausos no coração, aplausos no tem razão, peça de heróis, vai de noite. Aplausos no coração, 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 a picked Francis Lee Pripil Em Cerrado Nordeste, Brasília Lá fizemos um show para 10 mil pessoas e um ginásio. O cara está lá, né? O cara está lá, né? O cara está lá, né? Partimos então para Goiânia, Maringá, Ribeirão Preto e fomos para a Argentina. Os argentinos são muito calorosos e cultos, conhecem e cultuam a música brasileira. Ainda não consegui colocar a América Latina no roteiro da turnê, por isso é muito bom tocar na Argentina. Terra do Tango, de Gustavo Santolá e do Barro Fundo, que me convidaram para uma participação especial no show deles, na Volta ao Rio. Partimos então para o outro lado do mundo. Japão, Austrália, Coreia e China. Música Muito obrigada por nos convidados. É um prazer. Tocar para a plateia que você não sabe qual será a reação. Tentar estabelecer uma troca com alguém de uma cultura muito diferente da sua. Música D, G, S, U, S, U, Yaka. Obrigado. Chegamos então na Austrália, onde oficialmente acabava a turnê. E eu comecei a pensar nesse documentário. Mas ainda faltava voltar para o BIS. Um mês em São Paulo e outro no Rio, aonde eu fiz aniversário. O público puxou e eu me juntei a eles no parabéns. Foram 18 meses, 140 shows, 50 cidades, 15 países e 5 continentes. Aconteceram ainda dois shows. Um show gratuito no complexo de favelas do Alemão, no Rio de Janeiro, dentro do projeto Conexões Urbanas, organizado pelo grupo Afro Reggae. E outro fechado para 1.700 consultoras da Natura, onde tudo começou. Curitiba. O show no Alemão foi para uma plateia de 10 mil pessoas, predominantemente masculina. Pela primeira vez, consegui levar meu show, tal qual ele é, para uma área de exclusão social. Um show muito importante para mim. O show de Curitiba, totalmente feminino, carinhoso e emotivo. Um show de despedida. Vamos dominar o mundo, mulheres. Isso foi, eu vou convocar. Vamos dominar o mundo. E aí E aí Amém. Amém. Esses dois últimos shows falam muito sobre o Brasil, um país especial, de fortes diferenças. Tive a sorte de nascer e ter oportunidades em um país de terceiro mundo. Consegui unir trabalho e vocação. Isso dá sentido à vida, sendo você um músico, um médico ou um motorista de caminhão. Parabéns para todos. Málo, Málo! Málo, Málo! Málo, Málo! 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 Marra, abraço! O fim é sempre o começo. O fim é sempre o começo. Todo começo é o fim. Conhece Rafa? Não é. Pelo mundo de amor. Diz o que eu acho bem, já contou. O que eu acho bem? O amor, tudo começa no fim. Para te tocar. Novo dia. Vivo pensando em casar. Juntar as rimas com o pobre popular. Subi na vida com você em meu altar. Sigo tocando só para te cantar. É o bonde do dom que me leva. Os anjos que me carregam. Os automóveis que me servam. Os santos que me projetam. As asas do bem nesse mundo. Carrega o quintal lá no fundo. A água do mar me bebe. A sede de ti. Prossegue. A sede de ti. Prossegue. A sede de ti. Novo dia, sigo pensando em casar Ficou tão leve que não levo pra descer Trabalho em samba e não posso reclamar Vivo tocando só para te cantar Novo dia, vivo pensando em você Juntando as rimas como pobre popular Subindo a vida com você e meu altar Vivo tocando só para te cantar É o bonde do dom que me leva Os anjos que me carregam Os automóveis que me cercam Os santos que me projetam As asas do bem desse mundo Carregam o quintal lá no fundo A água do mar me bebe A sede de ti Prossegue A sede de ti Prossegue A sede de ti Mais uma vez Eu vou te deixar Mas eu volto logo pra te ver Vou com saudades no meu coração Mando notícias de algum lugar Eu sei Eu sei que muitas vezes te fiz esperar demais Mas Mesmo na distância O meu pensamento Vou a longe demais Fico imaginando você sofrendo Na solidão Quando eu vou deitar Quando eu vou deitar Penso em você Em seu quarto Dormindo Longe de você, meu bem Longe da alegria Longe de você, meu bem Longe do nosso lado Mais uma vez Eu vou te deixar Mas eu volto logo pra te ver Vou com saudades no meu coração Mando notícias de algum lugar Eu sei Que muitas vezes te fiz esperar demais Mas Mesmo na distância O meu pensamento Voa longe demais Fico imaginando você sofrendo Na solidão Quando eu vou deitar Penso em você Em seu quarto Dormindo Longe de você, meu bem Longe da alegria Longe de você, meu bem Longe da alegria Longe do nosso lado Mais uma vez Longe da alegria Longe da alegria Longe da alegria Longe da alegria